Música 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 Tenho certeza que meu anel de herdeiro vale... Meu anel de ouro! Vale muito mais, não deixa eu falar Então serias muito burro, mas muito burro e merda Que vai dar uma atenção como esse Música 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 J fair, não. Se alguém bater a porta... Em nome do ab Guide cornunga, sai! Você é louco, ele é um descanso. Você vai apanhar, você é louco? O que você quer é da케? Olá irmãos, rapazes, somos da Companhia de Artes de Si, estamos aqui para reforçar o convite. Nós estaremos fazendo a apresentação única da nossa peça Refém na igreja... Até Londres? Às 18 horas. Isso, 18 horas. No dia 31 de julho. Te esperamos lá, hein? Não perca essa oportunidade. Você vai ser muito impactado. Tchau, Deus abençoe. Eu preciso sair daqui, eu preciso me levantar, eu preciso voltar o primeiro amor.